E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Stranded Alien Dawn E se vocês e senhores gostam dessa série, por favor não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal de ficar com seus amigos Mas mesmo aqui no canal, e senhores, é o seguinte, estamos aqui, depois de nos últimos episódios a gente ter garantido Que agora a galerinha vai ter condições de sobreviver com uma certa felicidade Sem o bônus do início do jogo que eles já nem tem mais Ou seja, o primeiro desafio para tentar sobreviver aqui, a gente já passou, tá? Não só isso, mas também temos aqui uma grande quantidade de comida com uma variedade muito boa Estamos continuando plantando aqui E o meu principal ponto agora vai ser nos preparar para o inverno Além de que a gente ainda tem que continuar com o plano de mudar de lugar Eu ainda quero mudar minha base de local para aqui para cima E inclusive eu estava dando uma lida nos comentários de vocês, muito obrigado pelas dicas e sugestões E algumas delas são, Kratos, eventualmente eles vão sim quebrar a cerca Você vai aguentar durante um, dois anos Então é, aparentemente a cerca vai ser um paliativo aí na nossa defesa O segundo ponto é, Kratos, você pode construir mais mesas de pesquisa para acelerar a pesquisa A questão é, para eu acelerar a pesquisa com mais mesas de pesquisa Eu tenho que ter mais gente pesquisando, tá? Esse é o ponto E no caso, pelo menos até o último episódio A gente estava basicamente com cada um fazendo uma coisa O Raka aqui fazendo crafting de roupas Que a gente está deixando no estoque Que a gente precisa porque as roupas estão acabando A Maki por conta da cozinha e também das medicinas, né? Da parte medicinal O Raka por conta da agricultura E o Connor por conta da caça Que está sendo muito importante Porque é com ela que a gente está conseguindo couro Para fazer a maioria das coisas que a gente fez nos últimos episódios Principalmente em relação ao lazer Mas agora basicamente tudo está pronto, tá? Então a gente talvez tenha condições de fato De dedicar um pouco mais Para a gente conseguir acelerar aí a nossa pesquisa E é isso que a gente vai fazer, tá? Então bora lá O que a gente vai arrumar aqui? A primeira coisa que eu vou fazer Eu não queria fazer isso Mas eu irei fazer É mais uma cabaninha Só que a cabaninha que eu vou fazer agora não vai usar metal Ela vai usar sticks Isso porque palha e graveto é menos raro e limitado Do que, no caso, as outras paradas ali, né? De metal Porque, enfim O metal eu imagino que é mais complicado Da gente conseguir arrumar aqui, tá? Sendo assim, então A gente vai colocar aqui duas Na verdade, talvez eu até coloque mais Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou colocar Três negocinhos desse aqui de palha, tá? E daí a gente vai colocar um negocinho de crafting do lado de cá E um negocinho de pesquisa do lado de cá, tá? E aí depois a gente vai colocar mais uma mesa de pesquisa do lado de cá E se eu quiser Eu posso colocar até mais um negocinho de crafting do lado de cá, tá? Para a gente colocar aqui cada casinha dessa com duas coisas, né? Então, inclusive, na verdade, esse daqui está até errado, tá? Eu coloquei ele meio errado ali Eu quero colocar ele de uma forma que ele vai ficar juntinho aqui depois Porque eu vou colocar um terceiro aqui também, tá? É, eu vou colocar um terceiro negocinho aqui Para cobrir essa parte aqui sim também Só não dá para fazer agora Porque tem que tirar as mesas daqui, ó Perfeito Maravilha Agora vai dar para colocar Eu não queria ficar investindo aqui nessa base, galera Porque, querendo ou não, minha intenção é vazada aqui, né? Então, pô, como eu quero vazar daqui Cada recurso que eu aplico aqui é um recurso que eu poderia estar aplicando lá Mas como eu ainda tenho que fazer muita pesquisa E, querendo ou não, limpar lá em cima Principalmente antes do inverno Vai ser uma tarefa um pouco demais, entendeu? Aí eu estou realmente mudando de ideia Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Pelo menos durante o primeiro ano, né? Que é esse ano aqui que a gente está Inclusive, eu imagino que a partir de agora O jogo deve começar a passar bem mais rápido, né? Porque as coisas vão exigir mais recurso E a gente vai ter que ir mais longe para fazer as paradas Mas vamos lá fazer já a segunda mesa aqui de pesquisa de uma vez, tá? A gente já pode construir ela aqui de uma vez A questão é Não sei se vocês estão vendo ali Mas parece que Bem Vai ter que ficar dois caras no mesmo tile Ou não, será? Bem, vamos colocar e vamos testar, tá? Se for o caso, a gente coloca aqui depois Na verdade Eu posso até mover isso e colocar aqui assim de uma vez, né? É, já vamos fazer direitinho aqui assim, ó Ih, está obstruindo O objeto está sendo obstruído Ah, tá É porque tem que tirar a mesa daqui Alguém tirar a mesa de lá Pra lá Mano Cadê alguém para tirar essa mesa? Pensei que tinha alguém à toa aqui Tá vendo como é que não tem ninguém à toa, mano? E tem alguma coisa caindo aqui Opa Está caindo um pedaço da nave ainda Hum E está faltando graveto também, né? É, eu já estou vendo isso daqui Enfim, galera Eu vou acabar de arrumar isso daqui direitinho, tá? E aí a gente já vai colocar mais pessoas Para fazer pesquisa logo mais, tá bom? Ah, e não só isso, galera Outra dica também que vocês me deram É de a gente plantar fumo E outras plantas Que aparentemente dão É, um boost No humor da galera E apesar do humor já não ser lá Uma preocupação absurda A tendência é que com o tempo A gente vai precisar de melhorar ainda mais, tá? Porque eles vão começar a exigir ali Algumas coisas a mais De diversão e tudo mais, né? Sendo assim Eu já vou começar aqui já A explorar novas plantas Como, por exemplo, essa Que eu não sei o que que é Eu já botei para explorar ela aqui Para ver Parece um milho Eu não sei se é um milho Ou se tem alguma coisa a ver com esse tabaco aí Que a gente pode vir a plantar Não faço ideia, tá? Mas com certeza tem várias outras plantas Aqui no meio da floresta Que vai ser interessante da gente explorar O problema é que eu tenho que ficar caçando mesmo, tá? Porque eu não estou vendo nenhuma aqui Que no momento eu não tenho explorado Pelo menos nessa região aqui, né? Até essas daqui, ó Essa silicone leaf a gente já explorou Mas eu estou com tanto animal aqui em cima Para pegar cora e carne Porque, mano, comida realmente eu não vou precisar mais Ó, inclusive aqui já tem um arbusto Que dá graveto Esses arbustos que dão graveto Vai ser muito importante Porque está até faltando graveto, tá? Então, legal, né? Mas eu ainda vou tentar encontrar Algumas coisas aqui Que se remetem a esse fumo aí Talvez, enfim E, senhores, é o seguinte, tá? Mandei eles colherem ali um bocado de graveto Eles até chegaram ali Já a decepar algumas árvorezinhas aqui Os arbustos tem que... Está vendo o tanto que eu estou tendo que ir longe Para buscar recurso? Exatamente por isso que talvez seja muito melhor A gente passar lá para cima mesmo Na base Mas apareceu alguns animais aqui já Tá? Mais 22 besorrinhos aqui Que já estão vindo atacar, inclusive Tá? O que está aparecendo Lá vem a tropa dos besorros ali, né? Enfim Não tem problema A gente consegue lidar com eles Mas as mudanças aqui já estão prontas A gente já colocou duas mesas de pesquisa Estou colocando agora Umas iluminações Para melhorar aqui O ritmo de trabalho deles E, além disso também A gente já vai colocar mais uma pessoa Para ajudar na pesquisa de uma vez, tá? E a melhor pessoa que eu tenho para pesquisa Depois do Queen Windu Que é o cara que está O único cara que gosta de pesquisa Na verdade É justamente o Sr. Raka Shad Só que o Raka Shad Ele já está fazendo várias outras coisas, tá? Ele está cozinhando Enfim, ele está fazendo altas paradas Então, vou colocar dois caras aqui para pesquisa Porque se um não estiver disponível O outro fica, tá? Que a outra é a cozinheira E também a agricultora, né? Que é a Maquiunda Falei que, na verdade, era o Raka Que era agricultor Na verdade é a Maqui Mas o Raka, ele faz crafting É tão demorado quanto, né? Na verdade, uma pessoa só cuidando da agricultura Até o momento está dando até bom, né? Para ser sincero Mas vamos lá, então Vamos chamar aqui a galerinha Para vir para cá de uma vez Por favor, meus queridos Bora já mexer esse doce aqui Porque o negócio vai ficar louco Bora, 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 bora Isso Uma coisa que eu observei também É que no Rio World, por exemplo Quando você coloca um cara aqui nesse Nesse tipo de barricada Na verdade, essa barricada aqui Eu acho que eles ainda até conseguem atirar, né? É, eles ainda conseguem atirar mesmo Então ainda está até tranquilo É, mano, é muita gente, hein? Bom que o Conor está aqui Todo mundo tem arma cor para corpo Esses bichos aqui são muito fracos, tá? A gente tem que Tem que falar que esse bicho aqui Não vai trazer muito desafio, né? Não um desafio real Que provavelmente a gente vai ter que enfrentar Ou algo mais, né? Se vier aqueles boizão, por exemplo Me atacar, uns 5 deles Capaz que já, enfim É 50 vezes mais poderoso Do que esses bichos aqui que eu estou enfrentando Agora, uma coisa também muito importante, galera É que a gente não só tem que observar Esses bichos aqui Para saber o que rola com eles Mas também eu já vou dar um jeito de dar butcher neles, tá? Para a gente conseguir Observar e saber Não, na verdade Observar Eu já vou observar de uma vez, né? Mas para eu conseguir pegar A carne de inseto que eles dão, tá? Porque primeiro que Observar Ele deve ser interessante Para saber Mais detalhes sobre eles, né? O que eles são Fortes, fracos O que eles fazem e tudo mais O que eles comem Onde eles vivem Mas, ó Duas pessoas ficaram feridas Mas está até de boa Porém, a carne de inseto Pelo que vocês falam também nos comentários Muito obrigado Ela dá óleo, tá? Esse óleo, inclusive Se eu não me engano Ela consegue servir até mesmo De combustível para algumas coisas Não esse tipo de tocha aqui, né? Mas eu acho que tem essa tocha aqui De óleo, por exemplo Animal Fat, tá vendo? Que dá para a gente fazer Com isso daí de uma vez Inclusive, na verdade Esse Animal Fat Eu acho que a gente faz No crafting aqui, não é? Deixa eu ver É isso mesmo Animal Fat Que daria para fazer ali Com carne vermelha Hum... Então se é com carne vermelha Não tem nada a ver com carne de set, né? Pelo menos até o momento Vai que tem alguma pesquisa Para fazer em relação a isso Ah, eu já não sei Qualquer forma A gente pode colocar Mais pesquisa aqui de uma vez, tá? E a gente já vai fazer A pesquisa de construção Além das pesquisas também De fortificação, tá? Na verdade eu vou botar Na ordem que eu quero aqui Que no caso É da ordem do Do que eu quero Menos porque eu quero mais, né? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Esse Lighting Rods Para pegar os para-raio lá, né? A gente vai fazer Esse Electric Grids também Para a gente liberar As eletricidades A gente vai fazer O Wooden Fortifications E o Construction Basics Então a gente vai fazer A construção As fortificações E depois a eletricidade Cabou, meu queridão Essa é a ordem E vamos ver Se duas pessoas vão fazer pesquisas Vai andar mais rápido mesmo É isso que a gente foi descobrido E bem, galera Passou um dia aqui A gente está no dia 23 Ainda no primeiro ano Na verdade o primeiro ano Eu imagino que vai acabar No dia 30 Pelo que está indo Mas o que acontece É que ninguém Fez pesquisa nenhuma Isso porque os caras Que estão para pesquisa Primeiro que a Makuhaku Está fazendo várias coisas Está na época de colheita de safra E segundo que o Queen É um dos poucos Que sabem colher coisas Muito bem Cortar a planta Então ele está aqui Ajudando a colher palha E graveto Que está faltando no estoque Então primeiro Eu tenho que repor o estoque Para depois focar na pesquisa Eu imagino que o melhor momento Para provocar a pesquisa Inclusive vai ser justamente Durante o inverno Porque durante o inverno A gente não vai ter muito o que fazer Não tem plantação Para fazer Não tem nada Então vai dar para a gente Fazer isso fácil Eu também já vou colocar aqui Construir mais dois barris Para aumentar a quantidade De picles Que a gente vai ter Isso é ótimo Porque a gente já consegue Conservar os elementos Durante mais tempo Até porque Como eu acabei de dizer A gente vai ter o inverno Chegando agora Então já vou colocar ali Para a gente conseguir Arrumar Todas essas Abóboras gigantescas Que é os Buttermelon Melão de manteiga E não só isso A gente ainda pegou Um monte de couro Até que de estoque de recursos A gente está bem agora Comida a gente tem Mais de um K de comida Eu até fiz um butchering Aqui nos insetos Que estavam aqui também Então a gente conseguiu Pegar até carne de inseto Bastante E carne seca Também a gente tem muito Que dura bastante tempo Enfim A gente está muito bem mesmo Imagino que Problemas no inverno Com relação a isso Não vamos ter Agora Com relação a roupa Já é um pouco questionável A gente está fazendo aqui Algumas jaquetas De couro Com o couro que a gente Pegou lá e tudo mais A gente ainda não tem Nenhum estoque Diga-se de passagem É a primeira que está saindo E eu vou ter que dedicar Muito tempo para fazer Essas roupas Porque o inverno Eu não tenho como Aquecer A casa Eu não tenho como Fechar a casa Não tenho como fazer Casa fechada Isso quer dizer então Que eu vou ter que Me lidar aqui Com roupa Para conseguir passar Para o inverno Provavelmente o primeiro ano A gente ainda vai ter A ajuda aqui da jaqueta E várias outras coisas Aqui e tudo mais Mas ainda assim A gente já pode observar Aqui que a tolerância De frio deles Já não é muito boa É menos dois E eu tenho certeza Que vai chegar a menos Do que menos dois Então Veremos o que vai acontecer E galera Seguinte Conseguimos aqui Fazer a observação Em uma das plantas Aqui Que é essa plantinha Que eu tinha falado Para vocês E de fato Ela é tipo um milho Produz grão Mas eu não sei Se vocês lembram O grão aqui Não vai servir Só para alimentação Ele também serve Para fazer antibiótico Então Muito bom Tá Já consegui aí Fazer antibióticos Desde que eu libere Antibióticos Para fazer Porque até agora Não tem né Mas a gente tem que Fazer pesquisa Para isso E é com grão Que se faz Além disso também A gente já conseguiu Pesquisar aqui Esses arbustos Que basicamente Agora eu consigo Plantar eles E eles dão graveto É bom também Para a gente Não ficar precisando Toda hora Vim aqui longe Para cá Para pegar graveto E além disso Também eu já coloquei Para pesquisar Mais duas Três coisas Na verdade Uma delas É essa Brightleafed Plant Que é Não sei o que Parece um algodão Que se for Ótimo Vai dar para fazer Muita roupa Muito mais rápido Do que com couro Porque o couro Ele não só é mais Difícil de conseguir Mas eu imagino Que fazer os itens De couro São mais trabalhosos Porque é bem lento Mesmo O cara está demorando Bastante Fazer as paradas E aqui também A gente está Observando essa Panta de tubo Que eu não faço A menor ideia Do que serve De verdade Essa aqui Eu não faço A menor ideia Mas também Essa rocha Então é uma rocha Que provavelmente Deve conter minério Que deve com certeza Ser interessante Para a gente fazer metal E tudo mais A gente só vai saber Depois que pesquisar Não tem jeito Por isso que eu estou Pesquisando bastante Na verdade Eu estou até focando Mais na observação Do que nas pesquisas De construção E tudo mais Porque a maioria As coisas Eu nem vou conseguir Fazer agora Diga-se passagem Mas já dá para ver Aqui que já liberou O Green Cobb Para a gente fazer Para a gente plantar Inclusive pelo que está Aparecendo aqui Deixa eu dar uma olhada Ele cresce entre Temperaturas de Menos 2 e 50 E cara Eu acho que na verdade Ele vai até morrer Se eu plantar agora Então nem compensa Porque ele já está No finalzão do ano Fazendo 6 graus Deve que vai diminuir Ainda mais A temperatura logo mais Quanto tempo Demora para ele crescer Deixa eu ver aqui Aparentemente 9 dias É, não vai dar não Vai dar não E, ó para você ver Brain Parasites Ai, ai, ai Parasitas do cérebro Hum, tá Ela está Ela está sentindo Tremores musculares Dor de cabeça Confusão É, atenção diminuída Ih, tá ok Então aparentemente Isso é Parasitas do cérebro mesmo, né Ela falou que pode Misturar Injetar um veneno E matar E tentar matar Os parasitas Mas tem uma pequena chance De dar um dano permanente Acho que dá para usar Vamos lá, vamos lá Vamos fazer, mano Não tem jeito, né E... É, ela ainda Continua ali Com o negócio Na verdade Agora ela tem que fazer Um tratamento, né Quem está indo lá Fazer o tratamento Aparentemente É o Connor Inclusive Deixa eu dar uma olhada É ele mesmo, né Ele tem 2 só De medicina, mano É bem ruim, tá E... Deu certo? Ah, deu certo Menos mal, então Pra gente Ela não ficou com dano Permanente no cérebro, não Tá, tá tudo 100% aqui Tá Acabou que foi uma boa decisão Fiquei com um pouco de medo Porque o Connor Não é muito bom de medicina, não A médica, na verdade É justamente a Mack Por isso que se ela Sofresse um dano cerebral Ali ia ser um negócio complicado Minha única médica boa Ficar com dano cerebral, né Mas, enfim É, vamos esperar Mais alguns dias aí Pra ver se a gente consegue Pesquisar aquelas plantinhas lá E já começa a fazer As pesquisas das construções Aqui também, tá Mas não tem jeito, cara É muito longe as paradas Pra fazer pesquisa, tá Demora um cadinho A galera chegar lá Fazer as coisas Mas eu imagino que em 2, 3 dias A gente consegue pesquisar tudo E de novo Mais um ataque animal, mano Caralho Os caras não param mesmo, hein Inclusive A felicidade do Connor Já não tá muito boa mesmo, não É, não, tá muito legal, não Será que Eita, pô O negócio cai lá no fundo Será que eles já estão Vindo me atacar já? Não, eles não estão, não Mentira, eles estão sim Safados Se pra ficar de manhã A gente já vai lá defender Cadê eles? É, eles estão chegando ali, né É, mano Vamos embora, meus filhos Porque agora o bagulho Vai ficar louco Vamos Vem pra cá Vem pra cá Manda todo mundo lá pra cerca mesmo Provavelmente esses bichos Eles nem vão destruir a cerca Eles vão tentar dar a volta na cerca, né Bem provável Nossa, que galera Eles vieram do lado de cá também Mas esse lugar aqui tá ruim não, viu É um lugar bom Eles não vão conseguir fazer muita coisa não Eita, olha É até que eles conseguiram acertar Os caras do outro lado da cerca ali mesmo Alguns deram a volta Mas tá tudo de boa Eles acabaram caindo na armadilha É, continua sendo muito fácil, né Vamos falar real, né, galera Esses animais Enquanto tiver vindo esses besorrinhos aí Eu acho que a gente tá bem Acho que a gente tá muito bem Perfeito Já vamos sair Já o único que ficou com um pouquinho de zika Foi o Connor, né E eu tô vendo que a Mack Tá com problemas aqui, mano Ah, foi mordidas também Não, tá de boa E galera Mais uma planta foi pesquisada Que é essa planta dos tubinhos aqui, mano Esse, enfim, chama reptagônia Na verdade, né Cresce muito devagar Num solo muito ruim Ele consegue crescer, né E até que dá uma certa produtividade Num intervalo regular Mas O que ele produz Que me chamou a intenção Que ele produz um Tipo como se fosse um xarope doce Tá Como se fosse um xaropão mesmo de açúcar Muito doido, né Precisa de fazenda zero pra plantar É bem fácil de plantar Pelo que cresce muito lento Mas, cara É interessante isso daí, viu Bem interessante Além disso também, galera Já tô fazendo mais roupas, tá Mais roupas foram feitas Eu tô com três Jaquetas de couro Já Que já aumenta bastante A nossa proteção Contra o inverno, né A gente até tem aqui A jaqueta Da Da espaçonave que a gente veio Mas a jaqueta de couro Ela Ela tanca mais Indo do frio, tá Quatro graus a mais Que ela aumenta a resistência A frio Mas ainda assim Eu vou precisar De mais coisa, tá Inclusive, na verdade A temperatura já tá batendo zero Eu vou ter que botar aqui Já mais algumas coisinhas Pra tankar aqui mais, né Já estou vendo aqui Já vou colocar a jaqueta de couro Nesse cara Isso Parabéns Vai lá, meu filho A jaquetinha de couro Como é que ficou Estilhoso, hein Agora ele tanca menos dois Ao invés de dois, né O raca É o que menos tanca frio, tá E o pior é que Já tá ficando zicado Né, mano É Já tá começando A ficar zicado O problema é que eu não consigo Aquecer aqui dentro, né Será que eu consigo? Tem um fireplace E tem um heat stove Hum Será que eu consigo botar Esse heat stove aqui Pra gente conseguir aquecer? Cara, eu vou tentar, viu Vou colocar um heat stove aqui, galera Porque a casa não é fechada, né Mas Se der pra pelo menos Na região aqui das camas Ficar um pouquinho mais quente Já tá valendo, né Já ajuda demais E até então, galera A felicidade do povo aqui Tá bem de boa, tá Eu imagino que durante a noite Vai fazer o maior par do frio, né Também Tem isso Mas As pesquisas E agora nada, tá Ainda continuo observando As plantas lá em cima E Pegamos mais uma plantinha Que de fato É o que eu imaginava, galera Essa planta aqui é um algodão mesmo É a Clothblowson Tá vendo? Ele produz tecido Ótimo Tava precisando disso, tá É básico também Pra gente conseguir sobreviver aqui Agora só falta essa rochinha aí, né Que a gente tá observando E se a gente for dar uma olhada O algodão já é um pouco mais complicado, né Você precisa de fazendas 5 aqui Pra não ter nenhuma perca de produção Cada negocinho produz 10 E ao que parece Ele não tanca tanto Os tempos zicados não Ou tanca Calma aí Deixa eu ver aqui Ah, realmente Ao menos 2 a 50 Ele não vai dar pra plantar no inverno também não Tá E demora 12 dias Pra crescer bastante tempo, tá É Então Apesar de eu já ter Já ter a possibilidade de plantar Várias coisas novas aí Não vai dar pra plantar agora, tá Vamos focar na pesquisa aqui Das construções mesmo Não tem jeito Inclusive o senhorzão aqui Ó Já tá fazendo a quarta jaqueta de couro, tá O que é ótimo Porque já vai dar pra colocar na galera aqui já Apesar de que tem alguns que já tem a jaqueta já Boa, né Ó Esse cara aqui tá até sem jaqueta, mano O malucão tá sem jaqueta, Queen Eu já vou botar lá a jaqueta nele Ih, ele tava pesquisando, cara Eu botei a jaqueta nele Ele foi lá na PQP pegar a jaqueta Meu Deus do céu Mas Eu vou colocar de uma vez Ele vai tancar até menos 12 Esse cara, o Queen Que é o nosso pesquisador Ele com certeza é o mais preparado Agora, já dá pra ver aqui, galera, ó Dentro da nossa casa Que enquanto lá de fora tá fazendo 4 graus Dentro da casa tá fazendo 7, tá 7, 8, 9 Por causa do heat stove Então funcionou, tá? Funcionou mesmo A gente já conseguiu aquecer aqui a nossa casa já Com o negocinho de aquecimento ali Então acho que já tá pronto já pra gente Tancar o inverno E além disso também Ó, já começou até a nevar, mano Já começou o mapa a ficar branquinho já Ó o topo das montanhas, brancão Mas Alguns picles já saíram também, tá? A gente já produziu 246 picles É... E sinceramente Eu acho que eu vou produzir mais, tá? Porque a gente ainda tem um bocado ali daqueles... Aquelas abóboras ali E vamos ver quanto tempo que o picles dura Ó, o picles Sobre o telhado ele dura 48 dias Enquanto o outro dura 36 E uma coisa interessante também É que o picles reseta O... A deterioração aqui do... Do butter melon, tá? Isso é interessante Do lado de fora ele dura 24 dias O outro dura 12, tá? Refrigerado esse que dura pra sempre Esse daqui dura 54 dias E adivinha só Durante o inverno É bem provável que se eu quiser botar do lado de fora Pra ficar congelado A gente consiga Mas, mano 48 dias dentro de um... De um telhado Galera, 48 dias é mais de um ano, tá? Um ano aqui no jogo Acho que vai ser 30 dias Ou um pouquinho mais Então, enfim Tá ótimo Pra ser sincero Eu vou até colocar aqui Pra gente ter umas 400 Desses picles aí, tá? Fazer uns 400 dele Tá ótimo pra gente, cara Então Bora esperar Mano, por que que os caras Tão dormindo do lado de fora? Cês são malucos, mano? Porra Por que que eles tão dormindo ali? Ah, eu entendi Entendi, galera É por causa dessa cama aqui, tá? É por causa dessa cama aqui Porque eles não tem lugar pra entrar na casa Depois que eu construí um negocinho aqui de aquecimento Por favor, senhores Levantem Vamos pra dentro da casa Vai lá, mano Pelo amor de Deus, velho Tá nevando na sua cabeça E você tá dormindo lá de fora Aí também não dá, né? Vamos falar a verdade Cadê a Maqui? Nossa, ela tava longe pra caramba Mano, esse povo vai constipar, velho Já tá fazendo menos 4 graus Inclusive, nem chegou o inverno ainda Meu Jesus Esqueci Já lá vai o mapa ficando branco, ó Lá vai ficando branco aos pouquinhos, né? E galera Na hora que a gente tá entrando aqui no inverno Dá uma heatwave Uma onda de calor Que sinceramente é maravilhoso pra mim, tá? Porque a heatwave o máximo que vai fazer É subir a temperatura pra temperatura normal Ou próximo do normal Um pouquinho menos ainda, né? 12 graus ali e tal E, bem, vamos ver, né? Tá 8 graus, inclusive É... Acima do normal E, mano A gente tem que ficar de olho, né? Porque na hora que for cair aqui Antes de entrar no inverno Vai cair de uma vez E a gente já tá quase acabando aqui já De explorar essa rocha Na verdade, eu vou até Colocar o nosso querido Quinn Pra acabar aqui com ela de uma vez Essa pesquisa Porque toda hora Ficar indo e voltando Tá foda, tá? Tá muito longe, cara As paradas aqui Pra gente explorar Mas ainda bem que a gente vai explorar Esse lugar aqui Porque agora a gente já conseguiu Ter algodão pra fazer roupa E também a gente já conseguiu Pegar a parada ali do... Mano Esse... Esse... Enfim Negocinho Açucarado aqui Eu acho que vai dar pra fazer Umas comidas Mas... É como se fossem açúcar Agora sim os caras vão focar Telhado e parede Como vocês podem observar Mas tem como a gente fazer separado O telhado separado Dá pra vir aí, né? Dá pra fazer também aqui A parede separada O chão separado O... A fundação separado também Tem como fazer o piso solto Também, né? Uma coisa importante Só que o piso você coloca Em cima da fundação apenas, tá? O que me leva a crer E se tem como a gente construir Algum caminhozinho Do lado de fora, né? Na grama, assim e tal Seria legal, né? Mas até o momento Nada em relação a isso daí Mas pelo menos comida A gente tem muito estocado E quase tudo tem picles Na verdade Até acabou os vegetais já Tudo foi transformado em picles Já, basicamente Talvez ainda dê tempo De ter mais uma safra, tá? Vamos ver Porque a temperatura ainda Tá se mantendo alta Por causa da heatwave E... Eu ainda não consegui Identificar por que Que o outono é dividido Em dois, tá? Mas definitivamente É... Tá sendo muito mais quente Do que eu imaginava Por causa da heatwave O que é bom E... Além disso Acabamos de desbloquear As fortificações de madeira Que libera pra gente As paredes de madeira mesmo Agora sim A gente tem paliçada de madeira Não essa cerquinha de paliçada, né? E... Não só isso Mas agora a gente vai começar já A fazer pesquisa Das grids elétricos É... Até que a gente conseguiu Bastante progresso hoje, né? Ah, e outra coisa também É... Duas pessoas entrando em meltdown Aqui, tá? Tanto a Maki Quanto o Conor É... Na verdade foi a Maki E o Haka Na real Dá pra ver aqui Que eles estão em catarse Tá vendo? E... E... Talvez pelo fato da personalidade deles Ó, porque eles tem um gloomy personality Tá vendo? E não só isso Mas eles também Aparentemente É... A Maki na verdade É porque ela fica cansada mesmo Muito mais rápido, tá? Talvez pelas funções dela, né? De fazenda e tal Mas também porque os dois Não gostam do Conor O Conor tem briguinha com os dois, tá? Tanto com o Haka Quanto... Na verdade o Haka Ele até... O Conor gosta do Haka Mas o Haka não gosta do Conor Mas isso é um problema Porque aí o Conor Fica bulinando os caras, tá? E aí se a gente vier aqui ver Vocês podem ver que ele foi intimidado Pelo Conor, tá vendo? E direto eles são intimidados Pelo cara E dá debuff de felicidade O que acaba levando eles Pro Meltdown Já com o Haka Tendo a personalidade Que já... Enfim Tende a levar ele, né? E ó A gente tá há 31 dias já Tá? Um ano Talvez um ano tenha mais do que 30 dias Aparentemente então Mas vai ser pouco mais E galera Acabamos aqui já de pesquisar Todas as pesquisas Agora a gente tem já Eletricidade Só que Apesar de eu ter Eletricidade Eu ainda não tenho como Produzir ela Pois é A gente tem só infraestrutura Pra fazer A rede elétrica, né? O poste O power switch Esse negocinho aqui Que é o para-raio também Que é legal pra caramba Da gente fazer, né? Pra proteger Até agora a gente não teve problemas com raio Mas se tem ali É porque vai ter No futuro, né? Mas a gente agora Tá fazendo aqui já As pesquisas Pra fazer uma bateria Refrigerador Que seria a geladeira Uma turbina de vento E também um painel solar Depois a gente pode fazer também Um gerador a diesel Que é o mais confiável Só que pra isso Eu preciso de fazer A produção de combustível Que eu ainda não tenho E pelo jeito A produção de combustível É feita com óleos e gorduras Que inclusive Provém até mesmo Dos animais lá, né? Pelo menos eu não sei Talvez na verdade Esse óleo aí E gordura Seja feito com grãos Que também seria uma possibilidade, né? Mas veremos Se a gente ver Desculpe Qualquer forma é isso Se vocês gostaram Por favor Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se não precisar Me inscrito demais No próximo episódio Então a gente já vai ter energia Provavelmente, tá? E eu devo passar o inverno Aqui mesmo, ok? Inclusive a heatwave já acabou A gente tá com bastante roupa Acho que a gente não vai ter problemas Com isso Eu espero mesmo Veremos como é que vai ser esse inverno Realmente eu tô curioso pra saber Tava até nevando Mas já parou de nevar Por causa da heatwave Mas deve voltar agora de novo, né? Enfim Tamo junto Até a próxima Fui